O que é isso? Bom, estamos novamente aqui com o nosso quadro na cozinha com faísca. Tentamos ir à feira essa semana, pessoal. Não foi por falta de tentativa, mas a feira no Ipiranga de segunda-feira é uma feira que eu acho que não é muito grande. A gente chegou um pouquinho tarde, então tinha apenas uma barraquinha. E justo essa barraquinha não vendia nem batata e nem cebola, que é o que a gente precisa para a receita de hoje. Então vamos aqui no mercadinho e vamos comprar. Música Bom, já que o nosso prato hoje é bem simples, é batata assada, um alecrim. Vou levar um tomatinho também para fazer uma salada para o pessoal. A galera da casa gosta muito. Música Voltamos da quitanda do seu Zé, conhecida também como fruta doce ali na Vila Tibete. Trouxemos nossas batatas. A batata tem que dar uma cozinhada. Uns 5 minutinhos na água. Se você tiver com a batata muito grande, vale a pena cortar ao meio assim, cortar em até mais pedaços, que ela vai dar aquela pré-cozida mais rápida. Então a água fervendo, a gente coloca a batata aqui por 5 minutinhos. Música Nossa batata já passou pelo pré-cozimento. Agora damos uma untada aqui na forma, pessoal, de leve. E pode jogar as batatas já apedaçadas. Música Acrescentando a cebola, o alecrim. O alecrim, ele é bem forte, pessoal, então vale o seu gosto aí. Se você gostar muito de alecrim, usa bastante. Se você não achar tão interessante, pode usar menos. Sal grosso, vale a pena você usar uma quantidade menor de sal grosso. Ele salga mais que o sal refinado que a gente costuma usar. Se você quiser colocar uma pimentinha do reino também, vale a pena. Música Depois que colocar no forno, vale a pena tomar um pouco de cuidado na hora de mexer. Para não desmanchar as batatas, nem a cebola. E é isso aí, colocar no forno. Aguardar cerca de 40 minutos. Vale a pena durante esse tempo aí de meia hora, 40 minutos. Dar uma mexida e tomar cuidado para não desmanchar a batata. Música Chegamos no nosso ponto. Se você espetar, já está pronto. E é isso aí. Prontinho o nosso almoço. Vamos colocar na mesa aqui. E o nosso delicioso almoço de segunda-feira. Já está pronto. Só chamar a rapaziada para degustar. E você que está aí em casa e não gostou muito da nossa receita, pode mandar uma receita para a gente. A gente pode fazer aqui na próxima vez. Manda um e-mail aí para o Faísca. FalecomFaisca.com ArrobaGmail.com Manda receita. Quem sabe a próxima receita feita é a sua. Obrigado e vambora. FalecomFaisca.com E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.